e hoje eu vou mostrar para vocês como que faz aí para você deslocar aqui o seu personagem sem ter que ficar batendo o mouse aqui ó nas bordas tá a tela vai ficar presa então tem gente que prefere jogar assim como que faz para você trancar aí a borda tem que fazer algumas coisas aqui dentro do jogo a primeira é você vir aqui ó nas configurações na engrenagem e você vai vir nas opções já não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se inscrever aí para mais dicas tá aqui a gente vai vir na opção de câmera e vai desmarcar esta opção aqui porém não basta apenas fazer isso tá porque eu desmarquei é dependendo o que acontece o meu personagem está andando e até ela não tá movendo de jeito nenhum nem se eu bater o mouse então que você tem que fazer depois de desmarcar tá naquela opção é vir aqui na foto do personagem e clicar várias vezes tá várias vezes mesmo aí vai ficar normal até ela vai começar a andar com seu personagem Beleza então é isso até mais